Ele não atinou, ele não percebeu ainda, ele não se deu conta que o lugar que ele está é terra santa, é lugar santo, tira a sandália do teu pé, seja reverente, seja reverente que o Todo Poderoso está aqui, seja um adorador de verdade porque ele está aqui. Onde eu morrer, onde eu morrer, e essa santa se farei, porque eu te sou o autor, apenas eu atenderei ao fim do Senhor. Você sabe por que você tem vida? Sabe por que você tem vida jovem? Sabe meus queridos irmãos? Por que você tem vida se você aceitar a morte do Cordeiro? Todo aquele que rejeitar a morte do Cordeiro, cabeça cortada. Cuidado, a cabeça vai rolar. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Eu sou um pobre miserável, mas olha, a capa, quem quer a capa, pegue-a. Porque agora, o mestre me chama. O mestre te chama. O mestre te chama, mulher. O mestre te chama, meu irmão, para mudar a sua vida. O mestre te chama, para mudar a sua história. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Eu sou um baraté. Amém. 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 A Bíblia diz assim que o caminho do Senhor está na tempestade e na tormenta. É aí que nós vamos ter experiência com Deus. Todo vento contrário. Toda onda contrária. Ela não vai tirar ninguém da igreja. Ela vai levar a gente para o altar. Ela vai levar a gente para a oração. Vai levar a gente para o jejum. Vai levar a gente para se humilhar. Colocar o rosto em terra. A soberba cai. A exaltação cai. O eu desaparece. Jesus aparece. Colocar o rosto em terra. Mas quando você olha para o rosto de alguém marcado pelo homem do tinteiro. O semblante transmite luz. O semblante transmite paz. E o homem do tinteiro quer marcar você aqui nesta tarde. O homem do tinteiro está passando aqui para nos selar. Música Aleluia! Música Eu tenho ouro provado no fogo. Para enriquecer a todos vocês. Música Vocês não serão mais pobres. Porque na minha presença. Eu vou te encher do Espírito Santo. Música Na minha presença. Vocês vão ter santidade. Na minha presença. Vocês vão me amar. Na minha presença. Vocês passarão na prova. Mas eu te darei vida. Música Está sofrendo. Mas também está aprendendo, né? Está machucando. Mas também está te ensinando então. Toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Tranquilo. Não se desespera. Se foi Deus quem prometeu. A promessa está de pé. Somente espera. Não tenha calma. Não perca a fé. Se teu joelho está no chão. O teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso. Pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído. Por um hino de vitória. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando. Com esse dia. Ai, ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Queridos e amados irmãos. Aceitem a doce paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão online. Diretamente aqui do interior da nossa sede nacional. Hoje uma quinta-feira de bênçãos e de vitórias. E sobretudo uma quinta-feira de aprendizado da palavra de Deus. Porque hoje daremos sequência àquela série a respeito de família. E hoje o tema é quando a noiva diz sim. Daqui a pouquinho o nosso pastor titular. O pastor Adhemar Alves Laceda. Transmitindo uma mensagem do céu para os nossos corações. Desde já quero pedir para você que está nos acompanhando. A compartilhar esse link. Para que possamos alcançar mais pessoas com a nossa transmissão de hoje. E com esse precioso ensinamento da palavra de Deus. Que nos remete a esse grande tema que é o tema da família. Vamos começar com uma oração a Deus. Quero convidar você que está nos ouvindo agora. A se juntar conosco para orar. Junte-se com a sua família, com os filhos, o marido e a esposa. E vamos todos juntos nesse momento. Buscar a bendita e preciosa presença de Deus em oração. Já no início dessa transmissão de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui diante da tua presença. Te agradecemos e te louvamos por esta rica e preciosa oportunidade. Não há nada mais precioso. Não há nada mais glorioso e maravilhoso do que te servir e do que está em tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio e por essa oportunidade de através das mídias sociais podemos aprender da tua palavra. Pedimos a ti que o Senhor venha dilatar os nossos corações. Para que venhamos entender tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações hoje. Através do teu servo, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento. Ensina-nos não apenas a compreender, mas também a amar a lei do Senhor. Em nome de Jesus abençoe cada casa, lar e família. Que a tua bênção, graça e paz repouse sobre a vida de cada um dos irmãos. Repouse sobre cada lá onde chega essa transmissão, nessa noite de quinta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos vocês, meus amados, que estão nos acompanhando. Nós vamos agora a um belíssimo louvor de adoração a Deus. E já já voltaremos com todos vocês aqui em nossa transmissão online. De repente tudo volta a um lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente da saudade de abraçar. De repente protegemos os avós. Mas na verdade sempre estiveram só. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rio e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar. Mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vem se amar. Já não importa o que se fez no Canadá. E se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar. E se converter dos seus malos caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Só há uma esperança. Só há uma esperança. Só há uma saída. Só há um remédio. Pra esta ferida. Jesus. 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 Só há uma esperança. Só há uma saída. Só há um remédio. Pra esta ferida. Jesus. 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 De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um mar. De repente a gente senta pra ouvir Só agora a gente para de exigir De repente a gente volta a amar De repente da saudade te abraçar De repente protegemos os avós Mas na verdade sempre estiveram só De repente o nosso barco se encheu De repente não arrime nem bebeu De repente todo mundo quer remar Mas sem comandante não saímos do lugar De repente a gente lembra que pecou De repente só Jesus é o Senhor De repente o bem vem se fumar Já não importa o que se fez no carnaval Só há uma esperança Só há uma saída Só há um remédio Pra esta ferida Jesus 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 Só há uma esperança Só há uma saída Só há uma esperança Só há um remédio Pra esta ferida Jesus 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 Lindo louvor Nós acabamos de acompanhar aqui na nossa transmissão de hoje Deus abençoe amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando Já já em instantes ouviremos a bendita e preciosa palavra de Deus Queremos pedir a você que está nos acompanhando E que pode ajudar a obra do Senhor A nos ajudar a manter essa obra Nós sabemos que existe todo um custo por trás dessas transmissões E a igreja pentecostal de Jesus Cristo sobretudo Tem obreiros espalhados em todo o Brasil Que trabalham em tempo integral Pela obra de Deus Em prol da causa de Cristo Programações de rádio E tudo isso meus amados É um alto custo com toda certeza Por isso você que pode nos ajudar Ajude a obra do Senhor Jesus Ajude-nos a manter essa obra prosseguindo avante Anunciando o Evangelho Sabemos que estamos vivendo dias difíceis E há muitos irmãos sem renda Há muitos irmãos desempregados A nossa oração é para que Deus te abençoe Que Deus abra as portas para você E que Deus te prospere Para que você possa manter a sua casa A sua família Ajudar a obra de Deus E ajudar a outras pessoas que também necessitam Mas falo com você nesse momento Que pode e deseja em seu coração Ajudar a obra do Senhor A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria E que o nosso coração deve se mover espontaneamente Com voluntariedade Para ajudar a obra do Senhor Se você tem condições Faça isso E não se intimide Caso você ache que a sua contribuição É uma contribuição pequena demais Porque nós damos do nosso pouco Mas Deus nos recompensa graciosamente Segundo as riquezas da sua graça Bondade e misericórdia Aí no seu visor Nesse momento está passando as contas da igreja O banco que ficar melhor para você Seja Banco do Brasil O Bradesco Ou Caixa Econômica Federal Nos ajude a manter essa obra Meus amados irmãos A obra de Deus carece E Deus escolheu Que nós venhamos ser participantes Do avanço do seu reino Através dos nossos dízimos Contribuições e ofertas O Senhor não precisa do nosso dinheiro Ele é o dono do ouro Ele é o dono da prata Mas em sua soberania Ele escolheu nos dar essa oportunidade Esse grande privilégio De sermos cooperadores com Ele No avanço do seu reino E da sua obra Desde já Deus abençoe A todos os nossos queridos E amados irmãos Em nome de Cristo Jesus Nós em instantes Ouviremos a palavra de Deus Mas vamos A mais um belíssimo louvor Aqui na transmissão de hoje Filho eu já te vi Sei como estás A palavra eu não mudo O que eu falei Acontecerá Porque entristeces O teu coração Se a vitória é certa Passe o vento e chuva Mas chega o ferão Quando abra a alta Volta ao altar Eu respondi Quando Daniel Entrou na porta Lá cheguei Quando os beijões Entraram o corpo Eu lá desci Quando José Foi vendido Eu encontrei Quando jogou a barra E ele voltou Eu entrei na terra Quando o mar do tempo Foi humilhado Eu defendi Quando o chão O rei Sabava O canto O sol parou Quando Israel Se me ouvir Eu ouvi Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo E eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Por que choras assim Olhas pra mim Eu não mudo Quantas vezes o alma Quer desesperar Dizendo o tempo Da minha vitória Nunca virá Cada tempo que passar A tua alma chora Tentando vencer Mas Deus manda dizer Sou dono da glória Quando o abrão Tramou O altar É me escondir Quando o Daniel Entrou Na copa Da chequeira Quando os peixões Entraram O fogo Eu vale Assim Quando o José Coríntia Eu encontrei Quando o sol Calvário E ele voltou Eu entrei na terra Quando o mar Do avião Foi humilhado Eu defendi Quando o Josué Estabado O canto O sol Parou Quando Israel Se abri Eu ouvi Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo E eu nunca Proquei Eu não mudo Eu não mudo Porque choras assim Olhas pra mim Eu não mudo É chegado o momento Vou te responder Todo esse silêncio No tempo De prova Vai resplandecer Marque a hora E minutos também Meu relógio não para Na hora marcada A vitória vem Quando o Abraão Formou no altar Eu respondi Quando o Daniel Entrou na porta Eu lá cheguei Quando os feijóis Entraram O povo Eu lá desci Quando o José Foi rendido Encontrei Quando o José Alcá Me envolvou Eu entrei na guerra Quando o mar Deu Foi humilhado Eu defendi Quando o José O exalado O canto O sol parou Quando Israel Se ouvi Deu Ouvi Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Chegamos meus amados Vamos ao momento O momento precioso De ouvirmos A palavra de Deus Com o nosso pastor Ademar Alves Laceda O tema Da mensagem de hoje É Quando a noiva Diz sim Todos nós sabemos Que para que haja Um relacionamento Um casamento Duradouro Firme E sólido É necessário Que haja amor De ambas as partes É necessário Que haja aceitação De ambos os lados Eu me recordo De quando li O diário Jenny Frank E ela conta Uma parte Da sua vida Em que a noite Ela foi fazer A sua oração De agradecimento E a sua mãe Se aproximou dela Para fazer com ela Aquela oração Mas ela não se dava Muito bem Com a sua mãe E dava-se melhor Com o seu pai Ana pediu Que a sua mãe Se retirasse Pois não queria A sua presença Ali naquele momento A sua mãe Se levantou Para sair Com lágrimas nos olhos Quando ela Percebeu a tristeza Afasta a sua mãe Ela tentou se desculpar E a mãe dela disse Anne O amor É uma coisa Que não pode Ser pedida Isso nos ensina muito Meus amados Porque o amor É algo Voluntário É algo Espontâneo É algo que não Pode ser forçado Ninguém pode Casar com outra pessoa A não ser que ambos Estejam com o mesmo Propósito De cuidar Um ao outro De cuidar do bem E da felicidade Do outro Deve haver Essa reciprocidade Desse sentimento Tão importante Que é claro É muito mais Do que um sentimento Mas também É um sentimento Que se chama Amor Não pode ser pedido Não pode ser Obrigado É necessário Que haja um sim Do rapaz E é necessário Que haja um sim Da moça Também Há muitas pessoas Que sofrem Muitas confusões Na sua mente Principalmente Em uma era De tantas revelações E recados E tantas outras coisas E muitas vezes As pessoas Entram em relacionamentos Forçados Às vezes Por causa Dessas coisas Que acontecem Às vezes Por causa Dos pais Às vezes Por causa De outras influências Ou até mesmo De outras situações Mas o nosso pastor Vai falar desse tema Muito importante Quando a noiva Diz sim É necessário Que haja reciprocidade É necessário Que haja aceitação Sentimento E amor De ambas as partes Para que o relacionamento Seja verdadeiramente Algo sólido E duradouro Pois o amor Não pode ser pedido O amor é lindo E o amor é algo livre Nós iremos ouvir agora A bendita e preciosa Palavra de Deus Abra o seu coração Eu tenho certeza Que Deus irá falar contigo Se você conhece Alguma moça Algum rapaz Que estão prestes A se casar Que estão orando Um com o outro Pedindo uma direção De Deus Para um casamento Encaminhe o link Dessa transmissão Para que essa pessoa Também seja alcançada Pela palavra de Deus Nesse momento Que nós ouviremos Na instrumentalidade Do servo de Deus O pastor Adhemar Alves Lacerda Olá amigos Um prazer estar Mais uma vez Com vocês Nesta live Para participarmos Da sequência Dos assuntos Que nós havíamos parado Falei um pouco De filhos De criação De jovem cristão De noivado E agora Nesta live Estou falando De casamento Aliás Por falar em casamento Eu quero deixar Uma alerta Aqui Para você Que é moça E rapaz Que pretende Encasar Antes Do meu casamento Eu cheguei Uma Uma data Que Eu percebia Que estava É Chegando o momento Do meu casamento Pela necessidade Da minha vida cristã Mas antes Disto Apareceu Alguns Profetas Alguns Recados Alguns Santo Antônios Se Querendo Me ajudar Claro Que o Santo Antônio Vem para nos ajudar Apontando A Maria Apontando A Josefa Apontando Irmão Nada contra Maria Nada contra Josefa As vezes São irmãs Maravilhosas São cristãs Mas a pergunta Que se faz É É por Ventura Maria É por Ventura A Josefa O Antônio O Joaquim As pessoas Certas Para o seu Casamento Eles podem Ser bons Cristãos Mas é Deus Que está No negócio Porque quando Deus está No negócio Ele é Responsável Ele é Senhor Ele conserta A carga No caminho Deus é poderoso Para Quando é Ele Agora Quando somos Nós Aí meu amigo Vamos sofrer Muito Portanto Eu quero Deixar Esse alerta Para os Meus Amados Que querem Um bom Casamento No Senhor Deixa Deus Cuidar Da tua Decisão Ora Ao Senhor Coloca O seu Projeto Na mão Do Senhor Mas deixa Ele cuidar Não Não Fica Atrás De profecia De revelação Não Olha Para Josefa Para Maria Para o Joaquim Dizendo Ai meu Deus É este Ou é essa Fica em paz Não Fica Se entregando A muitos Jovens Que se entregam Através De Ligações De WhatsApp De redes Sociais Se entrega Se oferece Eu conheci Uma moça Aqui na igreja Eu Quando eu vi Aquela moça Uma moça Tão linda Uma menina Bonita Um testemunho Bonito Mas eu Tinha Uma 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 tristeza De ver O testemunho Daquela menina Eu dizia Jesus O senhor Não pôr a mão Não deu outra Irmãos Não Infelizmente O rapaz Chegava Ela Ela se Apresentava Sabe aquelas Pessoas Que não Queria perder Para ninguém Eu vi Primeiro Mais ou menos Assim E ela se Oferecia Até um dia Apareceu Um indivíduo Aí Ela se entregou Gerou um filho Com esse rapaz No caminho Ele simplesmente Abandonou E ela Ficou com o filho Nas costas Afastou Da igreja E já vive Aí agora Sua vidinha Livre Longe de Cristo Atrás de marido Atrás de homem Que lamentável Que coisa Uma menina Tão linda Uma família Tão bonita Que lamentável Eu não gostaria Que isto Acontecesse Com meu irmão Minha irmã Você quer Certificar Disto Que eu tenho Falado Para você Vamos lá Vamos para a palavra De Deus Agora Capítulo 24 De Gênesis Verso 58 Ouça o que diz Chamaram A moça Rebeca E disseram-lhe Irás tu Com este varão E ela Respondeu Irei Veja que A palavra De Rebeca Era tão Era tão Incisiva Era tão Segura Que não houve Nenhum sinal De incerteza De dúvida Ela estava Prontamente Segura Da sua Decisão Isso é Maravilhoso Confesso Isso Realmente Agrada O Senhor E quando Eu Fui falar Com os pais Da moça Que é Minha esposa Irmã Grácia Eu propus Isto No meu coração Chamei Um Irmão Meu querido Irmão Ami Salomão Chamei ele Como testemunho E chamei O pai E a mãe Da moça E a moça E nós Nos reunimos Na casa Do irmão Ami E eu Propus Exatamente Essa minha Essa minha Fala Para Que realmente Fosse uma Confirmação De Deus E ela Prontamente Disse sim Eu falei Com os pais E os pais Dela Disseram Exatamente O que está Escrito No mesmo Capítulo 24 O versículo 51 E 52 Depois eu volto Em outros textos Mas diz assim Eis Que a moça Está diante Da tua face Foi o que Disseram Os pais De Rebeca Eis Que a moça Está diante Da tua face Toma Vai-te Seja Mulher Do filho Do teu senhor Como tem Dito O senhor Como Nosso Deus Tem dado Amém Verso 52 E aconteceu Que o servo De Abraão Ouvindo as suas Palavras Inclinou-se A terra Diante Da presença Do senhor Meus amados Que coisa linda Que coisa Mais bela Que coisa Mais Agradável Talvez Você Que está Me ouvindo Não vá Entender Perfeitamente A visão Desse texto Talvez não Mas se for Um crente Se for Uma moça Uma paz Cristão Verdadeiro Vão Glorificar O nome Do senhor Porque de fato É algo De Deus É algo Maravilhoso É algo Que vale A pena Colocar Diante Do senhor E você Vê Deus Dando Amém Te conduzindo Pela Vereda Do justo Eu queria Ainda Antes Voltar Ao texto Com vocês No capítulo 24 Vinte e quatro Ainda Quando Deus Fala Para Eliezer Através De Abraão No verso Quarenta O senhor Em cuja Presença Tenho Andado Enviará Isso Abraão Falando Para Eliezer Enviará Seu anjo Contigo E prosperará O teu Caminho Para Que Tomes Mulher Para Meu Filho Da Minha Família Da Casa De Meu Pai Então Deus Ele Ele Confia Para nós Não termos Dúvida Daquilo Que estamos Fazendo Aí O Versículo Quarenta E Dois Veja Que Eliezer Ele Estava Tão Digamos Certo Da Resposta De Deus Que o Verso Quarenta Dois Ele Diz Hoje Cheguei A Fonte Tudo Quanto Havia Dito Foi Lá Na Casa Do Seu Senhor Abraão Agora Eliezer Está Na Fonte Olha O que Ele Vai Dizer Hoje Cheguei A Fonte E Diz O que Ele Vai Dizer Na Sua Oração Ó Senhor Deus Do Meu Senhor Abraão Se Tu Agora Prospera O meu Caminho No Qual Eu Ando Eis Que Estou Junto Da Fonte De Água Seja Pois Que A Moça A Donzela Que Saí Para Tirar Água A Qual Eu Disse Ora Dá-me Um Pouco De Sua Água E Do Seu Cantro Verso Quarenta Ela Me Disse Bebe Tu Também E Tirar Água Para Os Teus Camelos Esta Seja Mulher Do Senhor Designou Ao Filho Do Meu Senhor Agora O verso Quarenta E Cinco Olha Que Coisa Fantástica Ele Estava Na Beira Do Poço Onde As Moças Viam Pegar Água Para Descedentar Os Animais Para Os Afazeres Do Lado E Ele Estava Orando A Deus Dizendo Eu Estou Que Agora De Frente Ao Poço A Moça Que Eu Fizer Um Pedido Assim Assim Assado Seja Esta Portanto A Mulher Do Filho Do Meu Senhor Aí O Verso 45 Antes Que Eu Acabasse De Falar No Meu Coração Eis Que Hebeca Saia Com Seu Cântaro Sobre 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 Ombro E Desceu A Fonte E Tirou Água E Eu Lhe Disse Ora Dá-me De Beber E Ela Se Apressou E Abaixou Seu Cântaro De Sobre Sobre Bebe Também Darei De Beber Os Seus Camelos E Bebi E Ela Deu Também De Beber Aos Camelos Meu irmão Você Pode Até Dizer Pastor Mas Espera aí A Situação Aqui Hoje É Outra Hoje Não Tem Camelo Meu Irmão Isso Aqui Era Uma Prova Isso Aqui Era Um Sinal Daquele Momento Eu Não Sei Qual É O Teu Momento Você Quer Casar A Moça É Essa O Rapaz É Esse Tá Tudo Certo Qual É A Prova Que Você Está Fazendo Tem Que Tem Uma Prova Perante Deus Tem Que Saber Se De Fato Essa Moça Esse Rapaz É Escolhido Por Deus Pastor Eu Tenho Certeza Porque Eu Já Fui Revelado Ou Já Fui Revelada Porque A Profeta Porque O Profeta Meu Irmão Tenha Você Mesmo Você Mesma Uma Experiência Com Deus Você Está Entendendo O que Eu Estou Falando Busca Deus Ele É A Fonte Inesgotável Essa Experiência É Sua Com Deus O Casamento Não É Uma Brincadeira Que Hoje Está Acontecendo Por Aí Se Casa Hoje Amanhã Separa Você Acha Que Deus Não Tem Compromisso Com Casamento Ou Você Acha Que As Coisas De Deus Não Tem Critério Por Favor Você Quer Um Casamento Descartável Você Ter Um Casamento Micro Ondas É Isso Que Você Quer Então Tudo Bem Agora Se Você Quer Deus Na Tua Causa Faça Uma Prova Eu Vou Repetir Novamente A Prova Que Eu Fiz Com Deus No Verso 58 Eu Disse Jesus Se Essa Moça É A Moça Do Meu Casamento Eu Quero Ouvir A Resposta Dela No Verso 58 Do Capítulo 24 Que Diz Assim E Chamaram Rebeca E Disseram Lhe Irás Tu Com Este Varão Ela Respondeu Irei Irmão Isso É Coisa Linda Eu Me Alegro Muito Com Isso Aqui Você Depois Encerrando Nós Temos Aqui Ainda Um Dos Pontos Que Evidentemente Que Nós Vamos Entender Que Todo Casamento Todo Noivado Ele Tem Suas Provas Não Estou Dizendo Que Não Mas São Provas Perfeitamente Compreensível E São Provas Vencíveis De Uma Forma Tranquila E Uma Das Provas Do Casamento De Isaac Com Rebeca Foi Exatamente Labão Lembra Que Eu Falei Isso Nós Vamos Ter Sempre Um Labão No Nosso Caminho Eu Não Sei Quem Vai Ser O Labão Da Tua Vida Do Teu Casamento Olha O Que Diz O Verso 55 Porque Labão Tinha Interesses Aqui Nos Bens Não Era amor Que ele Tinha Na sua Irmã Não Não Ele Tava De Olho Era Nos Presentes E E Outras Coisas Mas Cuidado Com Labão O Verso 55 Então Disseram O Seu Irmão E Sua Mãe Fique Fique A donzela Conosco Alguns Dias Ou Pelo Menos Dez Dias Depois Irá Ele Porém Ele Porém Isaac Eliezer Porém Lhes Disse Não Me Tem Prosperado Meu Caminho Deixa Me Partir Para Que Eu Volte Ao Meu Senhor É Claro Que Isto Aqui É A Figura Do Servo De Abraão Que Representa Tipicamente O Espírito Santo Aliás Eu Quero Encerrar Esta Minha Participação Com Vocês Mostrando Aqui Evidentemente Que O Tempo Não Vai Dar Para A Gente Descorrer Algo Mais Mas Isso Aqui Tem Uma Mensagem Muito Grande Espiritual Porque Todas As Coisas Desta Vida Meus Amados Tem O Lado Também Espiritual O Lado Em que Nós Entendemos Como Deus Falando Conosco Eu Depois Eu Quero Mostrar Para Os Nossos Queridos Irmãos No Livro De Efésios Você Pode Me Acompanhar No Capítulo 5 Só Para Vocês Entender Que O Lado Natural O Lado Material O Lado Lógico Das Coisas Não Invalida O Lado Espiritual Olha O Que Diz O Capítulo 5 O Verso 32 De Efésios Grande É Esse Mistério Digo Porém A Respeito De Cristo E A Sua Igreja Aí Você Vai Analisar Dizendo Mas Do Que Ele Está Falando O Verso 31 Eu Li O 32 Mas Ouço O Que Diz O 31 Por Isso Deixará O Homem Seu Pai E Sua Mãe E Se Unirá A Mulher E Serão Dois Uma Só Carne Eu Estou Falando Aqui De Casamento Não É Isso Pois Bem O Casamento Tem Uma Simbologia Espiritual Muito Grande Muito Grande Entre Cristo E A Sua Igreja Eu Só Vou Encerrar Para Vocês Por Gentileza Anota Aí Abraão Figura De Deus Isaac Figura Do Senhor Jesus Ele É Figura Do Espírito Santo Rebeca Figura Da Igreja Deu Para Vocês Entender Alguém Chega Até Dizer Que Os Camelos Eles São Eles Têm Uma Tipologia Mais Próxima Ora Mas Os Camelos Foram Conduzidos Por Quem Por Eliezer Os Camelos Estava A Serviço Do Eliezer Portanto Eliezer É A Figura Do Espírito Santo Agora Meus Amados Veja Como Isto É Tão Espiritual Que No Versículo Meia Um Eu Queria Passar Para Vocês Versículo Meia Um Do Mesmo Capítulo 24 Diz Assim E Rebeca Se Levantou Com Suas Moças E Subiram Sobre Os Camelos E Seguiram A Quem O Varão E Tomou Aquele Servo A Rebeca E Partiu Aleluia Os Camelos Cruzaram O Deserto Para Levar Rebeca Para Onde Para A Presença De Isaac Agora Veja Como Isso É Tão Espiritual E Maravilhoso Veja o Verso 65 E Diz A Moça Ao Servo Quem É Aquele Varão Que Vem Pelo Campo Ao Nosso Encontro Olha O Que A Moça Pergunta Para O Varão Ele É Meu Irmão Isso Aqui É Muito Espiritual Por Mais Que Exista Aqui Um Fato Concreto Mas A Gente Entende Perfeitamente Que Deus Está Nisto Dando Um Amém A Moça Pergunta Para Ele A Figura Do Espírito Santo Quem É Aquele Que Vem Vindo Pelo Caminho Senhor Jesus Para Quem Que A Igreja Vai Perguntar Senhor Jesus A Quem Eu Devo Dirigir Para Saber O Dia Da Tua Volta Para Saber Como É Que Eu Me Identifico Ao Senhor Não É Por Ventura Ao Espírito Santo Consolador Aquele Que Está Na Igreja Que Coisa Mais Gloriosa E Aí O Verso A Segunda Parte E O Servo Elias É Disse Este É Teu Senhor Este É Teu Senhor Qual Qual Foi Atitude Da Moça Qual É Atitude Da Igreja Então Tomou Ela O Véu E Cobriu-se Você Sabe O que Que é Véu Aqui Nesse Sentido Pureza Santidade Você Sabe O que Que é Véu Aqui Nesse Sentido Submissão Entrega Entrega Absoluto Ao Seu Senhor Oh Meu Querido Irmão Minha Querida Irmã O que Que Você O que Que Você Me Diz Diante Desse Texto Você Quer Comparar Um Casamento Cristão A Qualquer Banalidade Que Estão Por Aí Mocinhas Que Se Entrega Ao Rapaz Antes Do Casamento Antes De Qualquer Coisa Já Estão Abraçados Já Estão Beijando Já Estão No Motel Esse É O Casamento Cristão Tipificando Cristo E Para Com Isso Para Com Isso Vocês Precisam Exatamente Ter Consciência Do Papel Do Verdadeiro Cristianismo Vocês Precisam Ter Consciência Moça E Rapaz A Vida De Vocês O Testemunho De Vocês O Casamento De Vocês Tipifica Qual É A Igreja Que Você Congrega E Qual É A Esperança Da Volta Do Senhor Jesus E A Igreja Do Arrebatamento É Muito Sério Isso É Muito Sério Eu Gostaria Que Vocês Que Estão Me Vendo Me Acompanhado Replicasse Esse Vídeo Em Dezenas E Dezenas Manda Compartilha Isso Com Moças E Rapaz Eles Precisam Ouvir Isso Ainda Para Ficar Revoltado Contra Mim Ainda Para Ser Inimigo Nosso Mas Eles Precisam Saber Disso Eles Precisam Ouvir Isso A Minha Pergunta Qual É A Igreja Que Você Representa E Qual É O Jesus Que Você Espera Para O Arrebatamento A Tua Conduta O Teu Noivado O Teu Casamento Vai Tipificar Esta Igreja E Este Jesus Que Você Disse Que Serva Que Deus Te Abençoe Que Esta Palavra Possa Te Ajudar E Ajudar Muito Em Nome De Jesus Amém Acabamos De Ouvir Meus Irmãos A Palavra De Deus E Como É Bom Ser Alimentado Ser Nutrido Ser Ensinado Pela Palavra Do Senhor O Nosso Desejo É Que O Seu Coração Tenha Sido Profundamente Edificado Através Dessa Mensagem E Não Se Esqueça Que Quinta Feira Que Vem O Nosso Pastor Trará De Volta Mais Uma Mensagem De Deus Aos Nossos Corações Nessa Temática Da Família Nós Iremos Orar Nesse Momento Encerrando A Nossa Transmissão E Nós Iremos Orar Em Especial Agora Pelos Jovens Que Estão Se Engajando Na Vida De Casado Aqueles Que Já Estão Noivos Aqueles Que São Recém Casados Vamos Orar Em Especial Por Vocês Agora Neste Momento Encerrando Esta Transmissão Amado Deus E Eterno Pai Te Agradecemos Pela Tua Palavra Que Foi Ministrada Pelo Teu Servo Neste Presente Momento Senhor Como É lindo Esse Sentimento Doce Espontâneo Voluntário E Maravilhoso Que O Senhor Planta No Coração De Um Homem E De Uma Mulher Para Uni-los Através Dos Oramos Por Jovens Que Estão Noivos Jovens Que Estão Nos Preparativos Para O Seu Casamento E Até Mesmo Por Aqueles Que São Recém Casados E Estão Nos Acompanhando Nesta Hora Pedimos A Tua Benção A Tua Graça E A Força Do Senhor Sobre Esta Família Vivemos Pai Em Tempos Tão Turbulentos E Difíceis Quantas Famílias Quantos Casamentos Quantos Relacionamentos Têm Ido Ao Colapso Vivemos Pai Na Era Do Descartável Em Que Muitos Vivem Debaixo Do Jargão Que Diz Que Ninguém É De Ninguém Mas Não É Assim Para Os Filhos Do Senhor Não É Assim Para Aqueles Que Conhecem A Palavra Do Senhor E Nós Oramos Nesta Hora Para Que O Senhor Venha Abençoar Esses Jovens Que Irão Se Casar Ou Esses Jovens Recém Casados Que O Senhor Dê A Força A Graça A Sustentabilidade A Direção Do Senhor Que Esse Casamento Meu Deus Meu Pai Seja Um Relacionamento De Três Dobras Não Apenas Entre Essa Moça E Esse Rapaz Mas Sobretudo Meu Pai Fundamentado Aleluia No Senhor Na Sua Palavra Pois O Cordão De Três Dobras Não Se Resentarem O Seu Relacionamento Apenas No Amor Um Pelo Outro Ele Não Durará Muito Mas Se O Senhor Estiver Junto Aleluia Fazendo Esse Cordão De Três Dobras Meu Pai Esse Casamento Será Duradouro E Abençoado Para A glória Do Senhor Oramos Por Casais Que Estão Em Via De Separação Por Essa Família Que Está Indo Ao Colapso O Senhor É Poderoso Para Esse Momento Meu Pai Clamando Pela Tua Benção Graça Compaixão E Misericórdia Em Nome De Jesus Amém Deus Em Cristo Vos Abençoe Amados E Queridos Irmãos Nós Vamos Encerrando Por Aqui Mais Essa Transmissão Lembrando Que Agora A partir Das 21 E 30 Pela Rádio 91.3 FM Para Curitiba E Região Metropolitana E Para Camacuã No Rio Grande Do IPJC Rádios E Pelo Nosso Portal IPJC Oficial Nós Teremos Agora A Programação Despertai E Você É O Nosso Convidado Para Estar Nos Acompanhando Tá Bom Não Se Esqueça Que Amanhã Sexta Feira Nós Teremos Transmissão Mais Uma Vez Aqui Em Nosso Canal IPJC Oficial Se Você Ainda Não Se Inscreveu Inscreva Se Ative O Sininho Das Notificações E Deixe O Seu Like Caso Você Tenha Sido Edificado Através Dessa Transmissão Deus Abençoe A Todos Em Nome De Jesus E Até A Próxima Oportunidade Com A Benção De Deus Lembrando Que Quinta Feira Que Vem O Nosso Pastor Volta Falando A Respeito Dessa Temática Tão Importante Que É A Família Tenham Todos Um Excelente Noite De Vitórias Na Presença Do Senhor Ed em 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 Amém. Amém.